Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira, 17 de abril. E nós abrimos o boletim do direto ao Palácio do Planalto para conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Pois é, Thaisa, o presidente Michel Temer se reúne com ministros parlamentares e governador nesta terça-feira aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouquinho, às 10 horas, o encontro será com o ministro da Educação, Rociele Soares da Silva. Em seguida, às 10h30, o presidente recebe o novo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. À tarde, às 4h, o encontro será com o governador de Rondônia, Daniel Pereira, que vai estar acompanhado de parlamentares do Estado. Um pouco antes, ao meio-dia e meia, o presidente participa de uma audiência com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados. Essa reunião é para afinar aí o discurso do Poder Executivo e também avançar em projetos de interesse do governo, como, por exemplo, a privatização da Eletrobras e também a reoneração da folha de pagamento. Mudando de assunto agora, foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União o decreto assinado pelo presidente Michel Temer que vai contribuir com a acessibilidade e inclusão social. Agora, as pessoas com deficiência vão poder usar os recursos do FGTS para comprar próteses. O presidente Michel Temer falou sobre o decreto. Vamos assistir. Um decreto que permite que você que tem alguma deficiência possa liberar o seu fundo de garantia para órtese ou prótese. É um fato importante que eu quero levar a seu conhecimento. Portanto, nós estamos flexibilizando a aplicação dos recursos do FGTS, atendendo naturalmente aqueles que têm necessidades mais urgentes, como é o caso que eu acabei de mencionar. Mais facilidade no pagamento para quem sonha com a casa própria. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução das taxas de juros e aumento do limite de financiamento. O banco conta com mais de R$ 82 bilhões para o crédito habitacional em 2018. Juros mais baixos na compra da casa própria e a possibilidade de pegar um financiamento maior na compra de um imóvel usado. A Caixa Econômica anunciou mudanças nas linhas de financiamento que utilizam recursos do sistema brasileiro de poupança e empréstimo. No sistema financeiro habitacional, para a compra de imóveis de até R$ 800 mil, a taxa mínima de juros caiu de 10,25% para 9% ao ano. No caso dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, o imóvel pode custar até R$ 950 mil. Para os imóveis mais caros, que entram no sistema de financiamento imobiliário, a taxa mínima caiu de 11,25% para 10% ao ano. O percentual do valor de financiamento na compra de um imóvel usado também mudou. Subiu de 50% para 70%. Já no caso de imóveis novos, o percentual foi mantido em 80%. A ideia é facilitar a compra da casa própria. É uma notícia boa para quem quer comprar, como também para quem quer vender. Vem favorecer o aquecimento do mercado imobiliário. O presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza, afirmou pelas redes sociais que o banco também vai retomar o financiamento para estados e municípios para gerar mais emprego e renda. A Caixa Econômica Federal, também para 2018, tendo como uma prioridade na geração de emprego e renda, os financiamentos para estados e municípios, mas em especial para os municípios. Nós entendemos que com isso nós teremos mais geração de empregos e renda. O próprio equipe econômica está disciplinando toda essa matéria, Banco Central, definindo quanto é a alocação de capital para esses financiamentos, quanto o próprio Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, trabalhando em conjunto para que Caixa Econômica, Banco do BNDES, Banco do Brasil, os principais bancos, possam fazer esse financiamento aos municípios. E com isto, nós entendemos que vem num bom momento na linha da geração de emprego e renda. Mais de 112 milhões de reais serão investidos em 300 novos pontos de monitoramento por imagens. A medida vai auxiliar a fiscalização das estradas do país, por meio do sistema Alerta Brasil da Polícia Rodoviária Federal. No Rio de Janeiro, o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, explicou a importância da ampliação do sistema no combate ao crime. Esse sistema tem uma base de dados. Ele é basicamente uma câmara que faz a leitura das características daquele veículo e da placa, passa aqueles dados imediatamente para um centro, tá certo? Que então vai dizer se aquele carro é um carro roubado, se aquele carro é desviado, se aquele carro esteve envolvido em assaltos, tá certo? Se aquele carro, os motoristas, ou seja, pelo menos o dono, ele está em dias, tá certo? Com as suas obrigações para poder transitar nas nossas estradas. E ao mesmo tempo que ele diz, olha, tem problema aí, emite-se um sinal para 201 raio de 200 quilômetros a todas as forças de segurança, que imediatamente sabem que tem que deter, que ali tem problema, que ali pode ter um bandido, que ali pode estar relacionado a roubo de carga, a roubo e furto de veículos, a narcotráfico, seja o que for. Então, é um imenso avanço que essa ferramenta tecnológica traz à PRF e toda a segurança do Rio de Janeiro e do Brasil. E ainda no Rio de Janeiro, o ministro Raul Jungmann falou sobre o andamento das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Jungmann afirmou que a polícia trabalha com a hipótese de crime cometido por milícias. Vamos ouvi-lo. Segundo o secretário de Segurança, o general Richard, os indícios apontam, as possibilidades apontam para um crime de milícia. Por quê? Porque inicialmente eles trabalharam com, e tinha que ser assim, com um grande conjunto de possibilidades e hipóteses. Foi afunilando. Uma das hipóteses que restam, portanto é uma hipótese, é uma possibilidade, é que seja crime praticado por milícia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal, 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 a TV do Govern